Olá pessoal, hoje vou trazer-vos aqui o somário das minhas leituras de julho. Foi um bom mês em termos de calhamaços, foram livros muito grandes, estava inspirada. Temos aqui coisas muito variadas, vou começar, já sabem do que eu gostei, de menos estrelas para mais estrelas. Vou começar por este livro que foi uma recomendação da Sandra, Rosy Colored Glasses, da Brianna Wolfson, não sei como é que se chama em português. Love is Everywhere, If Only You Know How to Look. Acho que acaba muito gira, comprei no Awesome Books, ouvi em audiobook. Isto é a história de uma criança que tem um irmão e que tem que lidar com uma mãe que depois a certa altura tem problemas de edição. E ela negligencia o marido, negligencia o filho. E a Sandra disse logo, olha, vais gostar deste tipo de histórias, que é uma família disfuncional, é mãe não sei o quê. Também fala muito na relação da mãe com o marido, antes de ser marido, quando se conheceram. Eu fiquei um bocadinho desolvida, só vou dar três estrelas, porque eu esperava mais e estive sempre à espera. Até disse à Sandra, mas isto é pá, continua, continua. Realmente eu continuei. Não é um mau livro, mas eu esperava muito mais. Também com três estrelas, deixe-te para não te perder, da Taylor Jenkins Reid. Um livro de amor, mas eu esperava que fosse mais amor sofrido, era o que me apetecia ler. E foi a história de um casal, desde o início que se conheceram, isso está muito bem relatado, muito giro, desde o liceu, desde a universidade, irem viver juntos, da primeira casa. Mas depois que a relação não está a correr bem. E eles decidem tirar um ano. Não se divorciam, separam-se durante um ano, para ver no que é que dá. E o livro, eu esperava mais, porque achei que realmente da parte dela houve muita distração com a família, muito... Não sei, houve aqui muitas coisas que eu esperava muito mais. Claro que os livros não têm que ser sempre todos sofridos e mais não sei o quê. Não sei, mas não achei tão real como o outro livro do Eu, Tu e Todo o Tempo do Mundo. Com três estrelas também, Olive Kittredge, da Elizabeth Strout. Na minha review expliquei-vos que adoro a série. Voltei a revê-la novamente, portanto, vi há muitos anos quando saiu. Agora li o livro e depois vi a série outra vez. A série para mim são cinco estrelas, o livro é bastante diferente. A Olive Kittredge é vive no Maine, é uma professora primária, uma professora de matemática. muito exigente, muito fria, não sabe lidar com os seus sentimentos. Tem um marido que, quer dizer, não quero dizer que ela trata mal, mas é a maneira dela gostar. Ela tem uma relação também muito afastada do seu filho, que vai mudar a vida do filho, obviamente. E aqui o livro são contos, onde nem todos é Olive a personagem principal. E na série é completamente diferente. Portanto, daí eu não ter dado mais do que três estrelas. Com quatro estrelas temos aqui a minha amiga preferida Dorothy Coombson, Vidas Adiadas. É uma sequela do The Ice Cream Girls, Erra Inocente. É um livro que vocês, no primeiro livro, não é spoiler, foram duas menores que tiveram uma relação com um homem e matou-no. E aqui é o rescaldo da pessoa que esteve na prisão, da pessoa que viveu a sua vida fora da prisão e de outras pessoas, de outros familiares, que querem resolver e pôr a verdade do que se passou há 30 anos atrás. Pensei, 30 mais 10 de prisão, menos 10 de prisão. Pronto, eu gostei, não adorei, mas gostei. E quatro estrelas. Joel Dicker, posso dizer-vos que foi uma desilusão este livro no sentido da história. Já expliquei na minha review, ele está magnificamente bem escrito e é preciso ter uma cabeça para fazer este livro. Não há uma ponta solta, mas tem a ver com o tipo de história. É um mistério de um quarto de hotel, vamos tentar descobrir o que é que se passou lá. São muitas personagens, desconfiamos de todas. Estou sempre a frisar isto, mas é para vocês perceberem. Tudo que mete este género de histórias de Agatha Christie, de Poirot, de não sei de quê, eu não gosto. Eu fujo disso tudo. Tanto é que não li o último livro do Peter Swanson, porque é mesmo, é nessa onda. E é só por isso. Porque o livro é muito bom, mas eu não consegui dar mais do que quatro estrelas. E não são quatro estrelas grandes. Porque não me identifiquei com o tipo de história. Só isso. Agora vamos aos livrinhos. Já estou cansada que estou a gravar vídeo já há muito tempo. Os meus três livrinhos de cinco estrelas. O Homem das Castanhas. Um grande policial sueco. Gostei muito, viciando. Só tem um problema. É muito grande. E chega uma altura que enrola muito. É a história de uma polícia muito determinada, com o seu colega que vem recambiado lá de outra cidade. Vem para aqui, para esta cidade, para ajudar a descobrir estes homicídios que aparecem. Aparecem pessoas completamente decapitadas, mas que depois aparece lá um bonequinho de castanhas com certas partes humanas. E existe também uma criança nesta história que desapareceu há muito tempo e que nunca foi encontrada. É muito macabro. Muito violento. Bem, agora estou na dúvida se dei quatro ou cinco estrelas. Mas eu tenho quase a certeza que dei cinco estrelas. Eu tenho quase a certeza que dei cinco estrelas. A minha querida Rose Gold, dei cinco estrelas. Gostei muito da review que fiz. E também gostei do vosso feedback, porque falei também na série The Act e no documentário Mummy Daddy, não me vou alongar, vocês já sabem as semelhanças que existem. É sobre o síndrome de Munchausen by Proxy, de uma mãe que envenenou anos a fio a sua filha. E que depois ela sai da prisão e a filha vai tomar conta dela. Esta capa é espetacular e eu acho que vocês vão gostar todos deste livro. Finalmente, o melhor livro do mês para mim. Elizabeth Gilbert, A Cidade das Mulheres. Cinco estrelanças. Não estava à espera deste livro. Aliás, eu não o tinha pedido. Ele chegou a mim e eu pensei, ah, eu não vou gostar disto, sei lá. Mas a Helena Magalhães disse-me que eu ia gostar muito. Adorei. É uma... Já vos falei, fez-me lembrar um bocadinho Elizabeth... The Seven Husbands of Heaven and Hugo, Old Hollywood aqui, New York. Descoberta de uma rapariga para muitas coisas da vida. Muito teatro, muitas plumas. A capa está espetacular. Este livro... Sei lá, já li tanta coisa, já não lembro se já li. Não sei, mas tenho a certeza que ele irá ser adaptado. Não tenho dúvidas nenhumas. E foi realmente o melhor livro do mês. Pronto, pessoal, como viram, livros grandes. Quase tudo calha maços. Tirando este e tirando ali aquele da Taylor Jenkins Read e o audiobook. De resto, tudo calha maços. Digam-me se já leram alguma coisa daqui. Está bem? Tchau!